Bom dia, meus queridos alunos. Hoje nós estamos com a nossa aula de português do dia 22 de maio de 2020. Continuamos em casa, graças a Deus, com saúde, todos calmos, isso vai passar. É o tempo que a gente está passando, mas daqui a pouco vai embora. Bom, antes de eu começar o módulo 11, eu passei um exercício para vocês sobre concordância nominal, que eu vou fazer uma correção rapidamente, tá? Bom, então tem aqui elas, primeiro elas, providenciados, atestados, que enviaram as procurações como instrumentos para fins desejados. Então nós vimos, quando está a colímpia de concordância nominal, mesmo tem que concordar com o sujeito. Então elas mesmas providenciaram os atestados que enviaram anexos às procurações, que os atestados são anexos, como instrumentos bastante para fins desejados. Bastantes, tá? Bastante, quando a gente tem a dúvida, troca por muito. Se for muitos, é sinal que é bastantes. Se for muito, é sinal que é bastante, um simular. Então, opção A. Número 2. Também anexa, fresca, necessário. Seguem anexas, as cartas, minhas poesias para você. Seguem anexas, as minhas poesias. Então, anexais. Polvo e lula serão servidos no jantar. Fresco ou frescos ou fresca. Quando o adjetivo vem pós-posto, ou ele concorda com o mais próximo, ou ele vai para o masculino plural, já que lula é feminino e polvo é masculino. Então a gente pode deixar, as duas estariam certas, tá? Fresca ou frescos. Vamos aguardar a última. E para a matrícula é a documentação pedida. Eu mostrei a vocês que quando a gente tem um determinante, que é o artigo A, aí o caso, eu tenho que concordar com o A. O adjetivo concorda com esse determinante. Então é necessária. Então eu tenho, segue, anexas, as minhas cartas, As cartas, minhas poesias para você. Polvo e lula servem. É fresca ou poderia ser também frescos. E para a matrícula é necessária. Então a resposta correta é a letra B, de bola. Considerando a concordância nominal, assinaria a frase correta. Olha só. Ela mesmo confirmou, está errado, que o mesmo tem que concordar com ela. Foi muito criticado pelos jornais. A reedição. A reedição. Foi criticada. Ela ficou meia preocupada. Isso não existe, é meio, porque é um advérbio, mais ou menos. Muito obrigada, querido. Falou-me emocionada. Então a mulher falou. Então aqui está corretíssima. Muito obrigada. Anexo, remeto-lhes nossas últimas fotografias. Teria que ser anexas. Tá bom? Então o número 3, letra D. A concordância correta. Entrada proibida. Está errada porque não tem o determinante antes. É proibido. Entrada está certa. A entrada é proibida também está certa. Entrada é proibido. Está certa. Para quem a entrada é proibido. Então aqui nós temos erradas. Eu quero a correta. É proibida. O proibido. Entrada está errada. Entrada proibida está errada. A entrada é proibida. A entrada é proibida está certa. Entrada é proibida está certa. E para quem a entrada é proibida está errada. Então correta nós temos a 2 e a 3. Como a gente não tem essa opção, a gente vai marcar as erradas. Olha só. Número 5 está errada. A 2 está errada está errada. A 5 está errada também está errada. Então a opção correta é a letra E. E depois para completar, sobrinha, a opção correta é necessário, porque não tem o determinante. A aluna se limitou a dizer muito obrigada, que é a aluna. Já são 2 e meia, meia hora. Aquela escola é meio distante de minha casa. E no final do semestre estamos todos muito ocupados. Então teria que ser bastante no singular. E de novo, para completar. Diz-se a mulher, a mulher diz muito obrigada. Os alunos mesmos leram suas redações. Letra C. O processo estão as cópias. Quem está anexa são as cópias. Então elas estão anexas. Os vigias mantinham-se alerta. Ela é meio desconfiada. Essa bebida é boa. Porque tem o determinante essa. Pimenta é bom para o tempero, porque não tem determinante. Neste local é proibida a entrada. Olha o Azinho aí. Ela concorda com o A. É necessário com penetração, porque não tem determinante. E é meio-dia e meia. Meio-dia e meia hora. Tá bom? Então essa foi a correção do exercício que eu tinha passado. Agora nós vamos ao módulo 11. Que trata de verbos. Eu já falei mais ou menos algumas coisinhas para vocês. Então, o que é o verbo? É uma outra classe gramatical que nós vamos estudar. Nós estudamos artigo, substantivo, adjetivo e numeral. Tá? Pronomes assim mais ou menos. Agora são os verbos. Eu sei que os verbos para vocês ou para qualquer outra pessoa que estude é assim meio complicado. Mas não é não. É treino. O verbo é treinar, 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 exercitar. Então o verbo é uma classe gramatical que indica três coisas. Ação, estado e fenômeno da natureza. O verbo que indica ação. Ele caiu, ele estuda muito, ele come demais, ele bebe água rapidamente. Então são verbos de movimento. Tá? Vou botar um exemplo aqui. Aqui. Ela entregou o dever. A ação de entregar. Tá? Praticar uma ação. Verbo de estado. Verbo de estado é aquele que indica, miga, tá? Uma característica, um adjetivo ao substantivo, tá? A gente chama também de, indica uma qualidade ao sujeito, que a gente já viu lá na cochila tem. Então quando eu digo assim, ela parece triste. Então, olha, triste, quem parece triste, ela. Ela será o nosso sujeito, né? Triste é um estado, é uma característica. Então o verbo que liga essa característica ao sujeito é chamado de verbo de estado. Tem sempre que ter um adjetivo depois? Tem. Tem sempre um adjetivo depois. E fenômenos da natureza, eu tenho. Chó, choveu, onde? Choveu, ventou, trovejou, relontejou, nevou, gelou. São todos verbos e fenômenos da natureza, tá? Então essa é a primeira definição de verbos que nós temos. Nos verbos, eu vou apagar aqui, porque o meu quadro é muito grande, tá? Mas a gente vai devagarzinho estudar. Os verbos, eles têm três tipos de conjugação. Temos a primeira, a conjugação, a segunda e a terceira. Como é que eu identifico as conjugações verbais? Na primeira conjugação, são os verbos terminados em AR. Por exemplo, amar, cantar, falar, tomar, tá? Sempre terminados em AR. Nós já vimos isso, né? Tiramos a marca de primeira conjugação, o que fica é o radical do verbo. É aquele que vai me dar o significado do verbo. Verbo de segunda conjugação, são os terminados em ER. Por exemplo, beber. Tiro, terminação de segunda conjugação é R, o que fica é o meu radical. Aí eu vou falar pra vocês, existe um outro tipo de verbo que também é da segunda conjugação. São os verbos terminados em OR. Por exemplo, vou repor o dever, tá? Ó, todos os verbos derivados de POR e o POR são verbos de segunda conjugação. Mas por que são? Então, vamos lá. Vou aqui pra cima, tá? Pra explicar a vocês. Olha lá, os verbos, o verbo POR em latim, que é a nossa língua mãe, era POER, terminado em ER. Por isso, nós consideramos os verbos derivados de POR. POR, 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 COMPOR, DISPOR, todos eles são de segunda conjugação. E os verbos de terceira são os terminados em IR. Por exemplo, o verbo SAIR, o verbo PARTIR, terminado sem IR, tá? Então, temos essas três conjugações. Não podem esquecer isso aqui. Os verbos terminados em OR são sempre dentro de segunda conjugação. Vou apagar aqui novamente. Isso tudo também tem na costilha, até vou explicando a vocês conforme a gente for estudando. Os modos verbais. Nós temos três modos verbais. O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O modo indicativo, como o nome diz, ele indica certeza. Tá? Eu estudo muito. Eu tenho certeza disso. O modo subjuntivo é o modo da incerteza. Se eu estudasse mais, tiraria boas notas. Eu não estudo, não sei se eu estudo. Se eu estudasse, tá? Quando eu estudar mais, tirarei boas notas. Tá? É preciso que eu estude mais. Quando eu não estudo, eu preciso fazer isso. Então, o indicativo é o modo da certeza. Subjuntivo é o subjuntivo da incerteza. E o imperativo é o modo do pedido, da ordem, da clemência. Por exemplo, eu digo, fale-me a verdade. Estou pedindo. Não é ordem somente, é aquela ordem que a gente manda, não. Eu posso dizer, por favor, fale-me a verdade. É uma forma mais gentil de falar, mas é imperativo também. Tá? Então, esses são os modos verbais. Dentro dos modos verbais, eles têm os tempos verbais. Vou ter o presente. O preté, que eles chamam de passado, na apostila. E o futuro. Tá? Presente. É o momento agora. Acontece a ação, acontece agora. O passado. Eu tenho três tipos de pretérito. Então, a gente vai chamar de pretérito, tá? Daqui pra frente. Pretérito perfeito. Pretérito imperfeito. E o pretérito mais que perfeito. E o futuro. São dois futuros. Futuro do presente. Futuro do pretérito. Tá bem? Tá? Então, tudo isso eu já sei que se estudar. O que mais que nós temos aqui na apostila? Tempos, modos, isso. Ah, tem uma coisinha que eu vou ensinar também a você. Vou lembrar. Não ensinar não. Vou lembrar. Temos os verbos regulares e os verbos irregulares. Um verbo regular. Nós vimos que eu mostrei a vocês o radical do verbo, né? Então, quando eu tenho o verbo regular, o que é isso? É aquele em que o radical não muda na conjugação, tá? Ou na conjugação ou na pessoa. Por exemplo, o verbo, vou dar um verbo bem regular, né? O próprio amar, que eu falei com vocês. O radical é amo. Tira a conjugação. Amo. Então, se eu for conjugar o verbo amar no presente. Eu amo. Tu amas. Ele ama. Nós amamos. Olha lá. Ó. Sempre o radical é o mesmo. Não muda. Ele é o verbo regular. Quando o radical é invariável. Agora, os irregulares, a lógica é o contrário. Quando o radical vai mudar. Por exemplo, tem o verbo traseira. O radical do verbo traseira, ou tira, a marca de conjugação, é trás. No presente do indicativo. Eu trago. Olha o radical como mudou. Tá? No pretérito. Ele trouxe. Olha lá. Como mudou. Então, quando há mudança do radical, dos verbos, a esses verbos, nós chamamos de verbos irregulares. Tá? Então, no módulo 11, nós temos aí, primeiro, né, o módulo 11, o que é o conceito do que é o verbo, que eu já expliquei a vocês. Ele pode explicar, ele pode indicar a ação, estado, fenômeno da natureza. Na página 56, nós temos isso. Tá? A flexão verbal. As pessoas do discurso no verbo. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa. Por isso que a gente estudou também os pronomes antes. Tá? Terceira pessoa do singular, primeira do plural, segunda do plural e terceira do plural. Depois, nós temos os modos e os tempos verbais que eu falei com vocês. Os verbos, nós temos os verbos terminados em AR, a conjugação, primeira conjugação. ER, segunda conjugação. E IR, terceira conjugação. Na página 58, eu tenho aqui os modos verbais, o modo indicativo, alguns exemplos, os tempos no modo indicativo. Depois, na página 61, eu tenho o conceito de verbo regular e verbo irregular. E, aqui toda essa explicação que eu fiz, na página 64, nós temos gotas do saber. É um resumo do que a gente falou até agora. Olha lá. Conjugações verbais. Primeiro em AR, em segundo em ER e terceiro em IR. Os modos verbais. Indicativo, certeza. Subjuntivo, a dúvida. Imperativo, a ordem. Conselho, pedido. Os tempos verbais, o presente, o pretérito, que é o passado, e o futuro. Verbos regulares seguem o modelo de conjugação verbal e mantêm o radical ao serem conjugados. O radical é o mesmo. Já quando ele for um verbo irregular, o radical vai se transformar. Depois nós temos os exercícios que eu vou passar para vocês. E também estou passando exercícios do lado plural. Vocês vão lá, vão dar uma olhadinha. Não deixem de fazer os exercícios, de estudar tudo direitinho. Porque na próxima aula de português, nós já vamos para o módulo 12. Continuando a estudar verbos. Está bom? Obrigado. Fiquem com Deus. Até segunda-feira. Beijos. Tchau. Tchau.